Após desbancar mais de 40 competidores, Maxwell Santos fez bonito e com força e flexibilidade conquistou o mais alto lugar no pódio do Arnold Sport Festival, mostrando o importante crescimento da modalidade no estado. Para mim representa uma grande conquista tanto para cá, porque eu acho que é um esporte que não tem tanto conhecimento e eu fui lá e consegui, eu acho que mostra para todos que é possível. Você vencer em qualquer coisa, não importa o que você escolha, só ter um trabalho duro, dedicação, que eu acho que você consegue. E foi uma grande conquista também de mostrar esse novo lado do poli para as pessoas que ainda não tinham visto uma pegada do poli mais forte, com movimentos de mais agilidade. Cortando totalmente a parte da sensualidade que tem, tem essa vertente, mas a minha não é, só mostrei outro lado do poli que pode ser escolhido para praticar e que traz todos os benefícios também de qualquer outro esporte. Um verdadeiro exemplo de avanço na modalidade, o atleta treina apenas há um ano e meio e depois de ficar no top 3 na edição anterior, hoje comemora não só a conquista na competição, mas outra etapa importante, que é o casamento com Josiane Ramalho, que também é sua técnica. A gente foi ano passado, a gente não era ninguém praticamente, a gente ficou muito nervoso, estava bem perdido no evento e a gente foi construindo relações durante esse ano e a gente mergulhou mesmo de cabeça nisso, era todo dia treinando, todo dia, todo dia. E a gente meio que conseguiu fazer uma evolução que era para ser de alguns anos em um ano. A gente teve a partir do casamento, que eu acho que o Arnold, para nós, para mim e para a minha mulher, é um evento que marca a nossa relação, que foi um momento de grande conquista. Então, acho que quando eu cheguei lá, a gente teve toda aquela história daquele ano de trabalho, várias dificuldades, todo atleta sabe as dificuldades. Chegamos lá, pegamos o primeiro lugar, eu já estava com a aliança ali, pô, não teve um momento melhor do que mostrar que a nossa relação foi forte o bastante para superar e crescer. E mesmo depois da vitória, nada de descanso, já que o atleta intensifica o ritmo de treinamentos para encarar mais um desafio no segundo semestre. A gente já está se planejando para o Chile, para um campeonato sul-americano, a gente chegou já a consertar as falhas, melhorar outros pontos deficientes da apresentação e a gente já vai.